A CIDADE NO BRASIL 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 Você é muito bem filosófico. Hã? Pergunta filosófica. Porque assim, na análise de ciclo divina, a gente tem o limite. Deixa eu falando de sustentabilidade. E a sustentabilidade é basicamente eu mantenho alguma coisa. Então, eu vou pegar como exemplo a minha garrafinha plástica. Ela foi feita de petróleo em algum momento. Então, a partir do momento que eu tenho a ação antrópica, que começa, por exemplo, a minha análise de ciclo divina. Mas eu não deveria considerar também o tempo que levou para formar esse petróleo? Para poder avaliar a sustentabilidade do produto? O que você chama de sustentabilidade de um produto? É, eu esqueci aqui na segunda. O que, para mim, seria uma ideia... O tempo que esse produto vai levar para ser petróleo de novo? Para fechar o ciclo? É, sabe? É, é uma ideia de assim. Na escolinha, eu também estava pensando. Eu também queria incluir variáveis do tipo... Será que a técnica utilizada na extração desse petróleo, o maquinário utilizado também... Porque para eu extrair, eu também não estou utilizando outros recursos? Sim, senhora. Então, e essas técnicas? Entrou. Essa mesma coisa, entrou. Entra. A tela é mais complicada. Mas, vamos lá. Eu posso dizer aqui. Então, pega a sua garrafinha. Você afirmou que essa garrafinha vai virar petróleo de novo. Quando o final, a morte do produto frascanaue é o acervo. Mas, um reuso, produzindo polietileno de mais, é o ciclo fechado. Professor, com todo o respeito, não defenda a moça. Ótimo. É preciso. Não é preciso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível que ela esperta que ela nunca inserir a luna. Pois é, acertou. Vamos lá. Então, você afirmou que essa garrafinha vai virar petróleo de novo. Ou não? Imagina que ela não vai virar petróleo de novo na forma que eu tirei ela do fundo do mar, ou o que for. Mas o meu pensamento iria, se eu não ter um substituto para esse petróleo que eu extraí, então eu não fechei um ciclo, eu mudei o mundo de uma forma, ou mudei o ambiente de uma forma que ele não vai retornar a ser o mesmo ambiente que era antes, e aí eu não tenho uma sustentabilidade. Não, não, pelo amor de Deus, agora que você chegou lá. Então, vamos lá. Bom, aí você nos leva a uma coisa. Primeiro, ACV, que eu esbocei rapidamente aqui, é chamada de ACV atribucional. Ela atribui a cada produto o impacto ambiental do qual ele é responsável. Então, isso desde o nascimento até a morte dele. Essa é a atribucional. Existe um outro tipo de ACV que chama consequencial, que é muito mais complicado. O que ele é responsável, basicamente é o seguinte, você faz ACV, atribui, calcula os impactos ambientais, vamos dizer, direto, porque ele é responsável. Aí, você estabelece cenários que vão ocorrer no sistema. Isso é que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Sustentabilidade ao sistema. E, na minha opinião, até para ser fiel ao conceito do ciclo de vida, o sistema é o planeta. Você pode dividi-los em subsistemas. Bom, muito bem. Voltando. Então, aí você estabelece cenários, como os cenários que os economistas costumam fazer, mas cenários que são. Quais as consequências do uso da entrada no mercado deste produto? Exemplo, biodiesel. Está na moda fazer ACV de biodiesel. Então, a consequencial, sei lá, de bom, quais as consequências de eu introduzir esta quantidade de biodiesel no mercado? E aí, quando eu digo que é complicado, por quê? Exatamente. São os cenários que os economistas fazem. E você calcula, para esse cenário, os impactos ambientais desse cenário. A mais ou a menos. Para ser bem simplista, mas antes de desgotar a sua... Bom, se eu entrar com esse biodiesel, eu vou diminuir a produção de petróleo em tantos países. Uma das consequências. O bicho pega, porque, bom, a gente vê o governo, os governos, eles têm equipe de economistas, cuja missão é estabelecer cenários. Não, do ponto de vista ambiental. Ah, já a política e tal, o dólar, vamos falar, a sinal de humanidade relíquia, esse negócio todo... Tá. Então, e dependendo da escola, do economista, o cenário é diferente. Então, já imaginou a confusão que essa cerveja com o CPS. Essa é uma coisa. Agora, então, eu tenho certeza, se a gente tivesse, ou quando a gente tiver a oportunidade de discutir esse assunto numa mesa com cerveja, nós vamos chegar a conclusões para trazer aqui para o pessoal muito melhores. Que você está... Você está extrapolando a vida do produto, a CV atribucional, para ir para uma consideração, ser qualificou, de filosófica, que merece consideração. Agora, o que que nós fazemos a CV? Porque, em muitas situações, nós precisamos conhecer o impacto ambiental do produto, para melhorar o desempenho dele. Se eu melhorar o desempenho ambiental dele, eu melhoro o meio ambiente e por aí afora. não sei se o que você falou pode se aplicar à arte. Quando eu falei das categorias de impacto, você tem categorias de impacto decorrentes, de retirada de recursos. Tem a categoria geral, consumo de recursos naturais, que dependendo do teu objetivo, você pode pôr renováveis, não renováveis, materiais elétricos. Então, são as categorias correspondentes à retirada de recursos. Você tem as categorias correspondentes à descarte, mudança climática, descartor gás, destruição de camadas de ozônio, descartor gás, formação de confinamento de ozônio, descartor gás, eutrofização, descartor e fluente, por aí afora. E você tem uma categoria que é chamada uso do solo, que aliás está em grande voga hoje. Por quê? Porque como essa tendência, até a questão ambiental, de nós caminharmos para os biomateriais, os materiais renováveis, eles dependem de solo. Então, você não imagina a guerra de foice que é. Porque todo mundo está no meio ambiente, mas não esquece de que tem que... Não sei se você lembra, eu não estou falando de política, mas no começo do governo Lula, o discurso dele é, o Brasil vai ser o celeiro de biodiesel para o mundo. E tem condição. Isso fazia muitos europeus tremerem. Por quê? Porque os europeus não têm condição de aumentar a produção. Não dispõem de quantidade de solo agrícola. E o Brasil dispõe... Bom, o discurso mudou depois do pré-sal. Mas, ficando nos materiais, como é que você avalia, quantifica o impacto ambiental no uso do solo? O que ela achou muito das?" E a luz do mesmo. A luz do mesmo. E aí 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 Obrigado.